Música 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 O meu cu é o do Daltinho, comprei e paguei, é meu. Ah, tchau tchau pra câmera, tchau tchau. Filma esse idiota aqui. O que é o Daltinho? Safado. O Daltinho me tesourou porque... Ah, já caiu a boca. Olha que vai tocar aqui, ó. Que diabo. Cara, esses caras são muito fora, sério? Tchau tchau, tchau. Fala, tchau, tchau. Tchau tchau, tchau. Tchau tchau. Queixão! 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 Nossa! O nosso counter aqui! O nosso counter! Você não me deixa queixar! Queixão! 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 Que lindo! Agora que for talvez! Pera! 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 Coloca nois, hein? Coloca nois nos texos lá. Filma esse idiota aí que tá com uma cara... Derrotado! Derrotado! O nome do clima vai ser André Derrotado. Amanhã ou depois ele vai ficar com essa carinha cutucando o nariz e parece... Olha que diabo, velho! Nossa, cara, olha essa porra, velho! Que tesão! Mas você vai ter que agitar esse trem aí, velho! Olha aqui o que tem, velho! Filma aqui, filma meus pelos arrepiados! Que gay, cara! Ainda bem que ele não resolveu mostrar a bunda, né? Os pelos arrepiados. Que gay, cara! Vai até o que é? Muito legal! Eu te amo, velho! Eu te amo, velho! Tá bem, velho! E aí